O rei Conan O rei Conan Tinha algumas minisséries Desde 2013 mais ou menos A gente vai acompanhando No fim foram compiladas em dois encadernados Dois ônibus de 400 e poucas páginas E esse aqui é o primeiro Aqui a gente vai acompanhar o Conan Já como eu disse Rei da Aquilonia O que a gente tem aqui São as minisséries Rei Conan Cidadela Escarlate A Fênix na Espada O Deus da Meia-Noite E Os Demônios de Kitai E tem, bem, já foi publicado aqui no Brasil A própria Mythos Já publicou aqui no Brasil Algumas dessas histórias Tanto como minisséries Quanto dentro de alguns encadernados São vários autores Bem, não tem aquela ideia Existe uma tentativa de continuidade Mas como são várias minisséries Então elas são mais soltas Do que o que a gente estava acompanhando Com o Conan Até então E dessas quatro Cinco histórias A gente tem Algumas bem interessantes Na verdade Logo que eu peguei o encadernado Eu estava com bastante expectativa Para rever o Timothy Truman Que faz as As primeiras As primeiras duas histórias A Fênix na Espada E a Cidadela Escarlate E são duas histórias Bastante icônicas Do personagem A arte é do Tomás de Orelo Com as cores do José Vilarubia Então são Uma equipe criativa Bastante Bastante conhecida Então cria-se expectativa E é uma história realmente Interessante Duas histórias Interessantes Que vão Envolver o Conan Nas suas jornadas Contra seres mágicos Na verdade Ele vai enfrentar Principalmente Esses Grandes feiticeiros Que são os Maiores vilões Da vida do Conan As duas histórias Elas começam De uma forma Bastante semelhante Que é um Um Escritor Vai Um cronista Que vai até As Os salões do Conan Pedir pra ele Essas histórias Pra ele registrar Essas histórias O Conan aqui Já tá bastante velho Não sei Qual a idade dele Necessariamente Mas Eu chutaria Lá pros Seus 70 anos Talvez E isso é uma Idade Extremamente avançada Principalmente Nessa época Mítica Que o personagem Vive Extremamente violenta Que você pode morrer Por qualquer coisa E o Conan Se coloca em perigo A todo momento Então Cidadão Escarlate A gente vai ver Uma história Que o Conan Ele acaba sendo Ele acaba sendo Preso Ele vai perder O trono da Quilonia E aí ele tenta Fugir do local Mas Durante a fuga Ele enfrenta Várias criaturas E tem algumas Alianças Inusitadas Porque O inimigo do meu inimigo É meu amigo E mesmo ele não gostando De bruxos Fenticeiros Magos Ele acaba Criando Alguns aliados Inusitados A Cidadela Essa aqui é A Cidadela Escarlate Aí depois a gente Passa pra Fênix Na espada Que ele tem Uma estrutura Ou uma Ideia até Semelhante A história Ela é meio que Bastante Bastante parecida O Conan Tem que defender Sua coroa Das conspirações Mortais E um bruxo Que é um Inimigo Do personagem Que vai tentar Trazer ele Levar ele Pra uma Armatilha Que a gente tem Esses mapas Sempre Muito divertidos E é uma história Que vai Também Aproximar o Conan Do Deuses antigos Ou de antigas Entidades Olha só Mais um Um inimigo Um dos principais Inimigos Do personagem Recuperando O poder Tem uma sequência Final Muito interessante Quando Todos os Todos os textos De introdução De contexto De diálogo Eles São substituídos Por uma Narrativa Dinâmica Gráfica De descoberta E de ação E sobrevivência Que é Muito A cara Do Conan O Conan Se envolvendo No meio Dessas Grandes Batalhas E é uma Sequência Narrativa Bem Interessante Porém Nesse caso O Conan Ele recebe Uma Visita De um Emissário De Stigia Stigia Esse Território Que Todo mundo Teme Né Nessa Na época Que o Conan Vive Por causa De um Acontecimento Que eu vou Deixar Jogar A bola Para vocês Acho que a maioria Já deve Até saber O Conan Reúne Todo o Exército Dele E vai Atacar Stigia E Bem Para chegar Em Stigia Ele passa Por alguns Reinos Nem todo Mundo Gosta De ver Um Mega Exército Passando Pelo Seu Território Esse Mega Exército Mesmo É o Maior Exército Dessa Dessa Época E ele Até que ele Atravessa Para Stigia E tem Uns Confrontos Sobrenaturais E é uma É uma História Eu achei bem Legal Eu gostei Bastante Da forma Como pega O Conan Ele já é rei Ele tem Esse mega Exército Mas ele ainda Assim Enfrenta as Coisas Sozinho Ele é Muito mais Um líder De O espírito De batalha Dele Inflama Os seus Os seus Os seus Parceiros E assusta Os seus Oponentes Do que ele Realmente Acaba Vestindo Aquela A coroa Como De forma Tradicional Ficando Atrás Dos seus Dos seus Soldados Bem Ele vai Bate de frente Enfrenta Criaturas Fantasmas Demônios Demônios Ancestrais E É uma História Bem Eu gostei Bastante Dessa História Eu acho Que eu gosto Bastante Na verdade Desses elementos Sobrenaturais E toda E toda a trajetória Todo Encadernado Mexe Bastante Com isso Diferente De algumas Sequências Que a gente Tinha Do Conan Que tem Que as Relações São muito Mais Terrenas De intrigas Nesse momento Do personagem Parece Que a única O único Perigo Que se Apresenta São Perigos Sobrenaturais Ancestrais Criaturas E deuses Antes Dos próprios Deuses E essa História Vai pegar Bastante Isso Depois Para fechar Enquadernado A gente tem Os Demônios De Kitai De Akira Yoshida Com Pauli E Juan Ferreira O Conan Ele é Convidado Para ir Para Kitai Que é Um Japão É um Japão Feudal Nesse Nesse cenário Da Ciméria E ele É convidado Ele acha que é convidado Quando chega lá É atacado Por demônios Da Da mitologia Local Ele é preso Pelo império E aí As relações Vão se desenvolver Para um embate Até que ele É Convocado Ou ele Aceita Enfrentar Um dos maiores Perigos Recentes De Kitai E Bem Digamos que ele vai Se transformar No Mais um herói No mais novo herói Dessa Dessa sociedade Ou pelo menos Vai dividir O leão O leão Leão da Nemédia Acho que é esse que é É um dos nomes Do Conan Ele vai dividir Espaço Dividir o heroísmo Com uma tigresa Que é a grande parceira dele Nessa história Enfim Esse foi o rei Conan Omnibus O primeiro Omnibus do rei Conan Que eu lembre E aí vocês podem Me corrigir nos comentários Eu acho que são só dois Dois Omnibus E vai encerrar A fase Do Conan Na Na Mythos Ou pelo menos Na Dark Horse E aí a Mythos Vai ter essas Publicações Não sei o que Quais os próximos Caminhos Mas essa O rei Conan É mais curtinho Do que a gente Estava acompanhando De todas São oito encadernados Do Omnibus E que É uma trajetória Muito legal Que eu queria Na verdade Que continuasse Como eu já disse Outras vezes Ainda estou devendo Eu tenho que ir atrás Das revistas da Titan Que estão sendo lançadas Pela Pela Panini Aqui no Brasil Então Falando bem Das histórias Mas Bem Meu coração do Conan Ainda está Com Essa publicação Da Dark Horse É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o meu canal Assine o meu chocado Do próximo Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do áudio Eu falo sobre filmes e séries Tem também O link da Amos Qualquer compra No link da Amos Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Trazer essas discussões Para vocês E é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Comentem nos comentários Se vocês leram Alguma dessas histórias Querem Ou ficaram com vontade De ler O que vocês acham Desse Conan E o que é o Conan Da Titan Se ele também Tá legal Do mesmo jeito Que a Dark Horse E a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos